Oi gente, tudo certinho? E aí? Abriu seu aplicativo, percebeu que o valor do próximo benefício de agosto já está praticamente engrenado para receber e ainda não apareceu o valor de 600 reais. O que está acontecendo? Antes que você entre em desespero, fica tranquilo, fica comigo aqui até o final do vídeo, que eu vou explicar nessa rapidinha para vocês o que está acontecendo. Bom, o valor de 600 reais vai ser liberado sim. Fiquem super tranquilos que o presidente não voltou atrás, o Ministério da Cidadania não voltou atrás, nenhum valor foi subtraído indevidamente. O que está acontecendo é atualização. Como assim? Olha só, como esse benefício foi aprovado há pouco tempo, então, nesse momento, não vai aparecer de imediato. Talvez, para algumas pessoas, olha só o que eu estou falando, para algumas pessoas não vai nem aparecer aqui no aplicativo. Mas se isso te traz uma segurança, um conforto, para que você veja a grana aí, que a gente também é assim, a gente só acredita se a gente vê. Então, vamos rolar aqui mais para baixo, eu vou mostrar para vocês um item aqui, olha só. Benefício extraordinário, tá? Então, esse valor também aqui no mês de abril, ele só entrou quando já estava próximo dos pagamentos, do calendário. Então, provavelmente, vai aparecer para vocês nos próximos dias. Quantas vezes eu posso abrir o aplicativo e olhar? Quantas vezes você quiser. Não existe limite para você usar esse aplicativo do Auxílio Brasil, tá? Então, qualquer outro valor que vai entrar como extraordinário, um extra, tá? Então, não é o fixo, é um extra, vai entrar aqui dentro, vai se encaixar aqui e vai ficar na mesma data desse pagamento. Outra coisa também que eu tenho que contar para vocês, muito importante. Para algumas pessoas, os valores, isso também eu vou trazer em outro vídeo, uma explicação até melhor, mas já vou resumir aqui para vocês. Nesse caso, R$400,00. Será que os R$200,00 vai cair junto? Pode ser que caia separado. Pode ser que caia em contas separadas. Por exemplo, cai R$200,00 no Caixa Tem, e os R$400,00 lá no seu cartão amarelo. Cai R$400,00 no Caixa Tem, e R$200,00 lá na sua poupança da Caixa Econômica Federal. Pode cair separadamente. Mas isso tudo vai ser explicado aqui dentro do aplicativo. Mas esse é outro passo, eu já vou trazer para vocês em outro vídeo, por isso a importância, para você ficar ligado aqui no nosso canal e se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Então fica tranquilo, o valor vai ser pago sim, é questão de atualização, é tempo, e mesmo que não apareça aqui, a grana vai cair na sua conta, tá bem? Então eu espero ter te ajudado, teve dúvida, ainda assim deixa abaixo um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, e até mais.